e fala pessoal sou Roberto e no vídeo de hoje a gente vai criar juntos no Figma um post do Instagram para anunciar aí uma live fictícia da ideia é te ajudar a sair do zero aí para criar alguns posts aí para o seu perfil sem ter que pagar para um aplicativos india edição pelo Photoshop enfim o filho na outra uma alternativa gratuita para você conseguir criar artes incríveis aí, posts incríveis, anúncios incríveis e layouts incríveis, né, pra quem trabalha com site e tudo mais, então vem comigo que eu vou te mostrar esse processo e a gente vai fazer essa arte maneiríssima, vamos lá. Tem algumas informações aqui, mais ou menos data, que é um evento ao vivo, tem aqui uma headline com uma descriçãozinha do que vai ter o evento, o nome da expert fictícia e o nome das convidadas que participarem aí dessa live, tá, então partindo disso aí a gente tem essas informações, vou arrastar aqui pra outra tela, a gente vai ter aqui algumas fotos, né, uma das mulheres da live, outra mulher participante, a expert e alguns ícones, né, botar um ícone que represente a data e hora e um ícone de live aqui, vou pegar um ícone desse aqui pra gente poder trabalhar dentro do layout. Então vamos lá, primeiro passo, tendo isso tudo em vista, tendo isso em vista, a gente vai abrir o nosso Figma, vou pegar aqui o frame ou F, no atalho do teclado, vou arrastar aqui e vou dar o tamanho de 1080 por 1080, tá, dê uma olhada aí se vai tá travado ou destravado aqui esse cadeado do canto, porque se tiver travado, se eu tiver aqui por exemplo 600 por 1080, se tiver travado e quiser botar 1080, ele vai aumentar também a proporção na altura e aí você não vai ter um post quadrado, tá, então destrava aí, bota 1080 por 1080 e vamos começar a jogar as informações aqui pra dentro, tá, vou jogar tudo aqui dentro, tá. Então, temos a data, temos a informação do ao vivo, headline, então vou começar fazendo o seguinte, vou copiar essa headline, deixa eu aumentar aqui pra gente ter isso visível, jogar, jogar pra cá, tá em branco aqui, então vou colar essa headline aqui, vamos escolher a fonte Monserrat, que é uma fonte bem expressiva e ela tem a versão black, que é bacana. Então, vamos colocar aqui e vamos criar uma headline aqui bacana, vou colocar aqui o entrelinha, que é esse ícone aqui, que é o espaço entre uma linha e outra, vou botar 120%, até pra ser menos 100%. Vou pegar aqui agora o texto corrido, colar aqui dentro, colocar na cor preta, não vou nem me preocupar com cor agora, tá, vou ajustar aqui essa caixinha e vamos alinhar, tá, atento sempre ao alinhamento de canto aqui, ó, vamos colocar um quadrado aqui de 80 por 80, vamos alinhar aqui a esquerda e a parte na base inferior e vou puxar aqui uma linha guia, tanto na vertical, quanto na horizontal, vou clicar no quadrado de novo, vou alinhar ele à direita ao topo, ele vai vir aqui pra cima, vou fazer a mesma coisa, linha vertical, linha horizontal, automaticamente a gente tendo essas linhas aqui, a gente tem uma base de alinhamento, tá, então eu posso alinhar elementos aqui ao canto, posso por exemplo, vou colocar aqui uma elipse, só pra marcar aqui onde vai entrar o ícone da data, e posso puxar as informações de data aqui pra colocar ali, tá, então vou botar em preto também, clicando aqui no fill, só que aqui eu vou trabalhar um pouco mais essas informações, ao invés de tá tudo por extenso assim, vou botar 16 jam às 22 horas, porque a gente consegue compactar um pouco mais aí, vou colocar a fonte Monserrat, vou botar bold e vou botar 100% também, vou clicar aqui e vou alinhar na vertical, aqui não tá Monserrat, vou clicar aqui e vou colocar, Monserrat, vou aumentar aqui pra ficar em duas linhas, vou até mexer um pouco no tamanho do texto aqui ó, acho que tá bom assim, vou colocar 120%, acho que mais, 130%, tá bom, tá, então a gente já colocou essa informação, já colocamos essa informação, vamos colocar aqui agora, aqui eu quero que a foto da, da Expert, ela fique mais ou menos aqui assim, sabe, ela preencha esse espaço aqui do fundo, e fique branco aqui do lado, eu vou fazer de uma forma bem legal, porque eu não quero que simplesmente a foto entre dentro desse shape, eu quero que a foto, ela tenha um, uma transição do branco pra foto, tá, então o que que eu vou fazer, deixa eu baixar aqui e jogar aqui pra dentro, eu joguei ela aqui, o que que eu vou fazer, colar ela aqui dentro do meu frame, e com o shift pressionado, eu vou posicionar aqui pra foto, pra Expert aparecer com o computador na mão, é mais ou menos o que eu tô querendo, e vou clicar com o botão direito, e vou jogar isso pro fundo, né, ó, send to back, ele vai pro fundo, então eu quero que tenha uma transição aqui, tá, então o que que eu vou fazer, clicando com o ctrl aqui na foto, e segurando o ctrl, eu vou arrastar as extremidades aqui, ó, pra ficar quadrada, e agora aqui no preenchimento fio, esse preenchimento fio, ele é o preenchimento dessa forma quadrada que eu tenho aqui, a foto tá dentro desse fio, e eu posso criar uma nova camada aqui, com gradiente, tá, e vou colocar aqui o gradiente radial, o que que é o gradiente radial? Vou colocar em branco aqui, que vocês vão entender melhor, vou colocar em branco, vou mexer na opacidade aqui pra 100%, então eu tenho um gradiente que ele é branco no centro, e vai esmaecendo, só que eu quero fazer o inverso, tá, ó, vou inverter, eu quero que o centro fique sólido, e que ele vá ficando branco aqui pras bordas, ó, tá, então, o que que eu posso fazer aqui também, ó, vou adicionar uma terceira aqui, e posso diminuir a opacidade dela, aumentar a opacidade, na verdade, que a gente vai ter esse efeito de tá branco aqui na borda, 100% branco, e ele vai esmaecendo, e mostrando a foto aqui no meio, tá, então, já temos o efeito bacana aqui, eu quero também fugir, é, daquele post rosa, que geralmente eu coloco pra mulher, pra mulheres, né, eu posso, por exemplo, ó, clicar aqui na imagem, posso reposicionar um pouco, tá, então, agora eu posso, por exemplo, descer um pouquinho isso aqui, pra gente ter espaço aqui pra trabalhar com mais informações, se é ao vivo, um certificado de participação, eu posso colocar aqui, talvez algo aqui, por exemplo, e posso colocar a foto das participantes aqui embaixo, ela pode ser, por exemplo, dois círculos aqui, com o nome delas aqui embaixo, eu vou clicar aqui na ferramenta de texto, eu vou colocar aqui, convidadas, vou botar em caixa alta, vou mudar pra mão cerrar, e vou aumentar aqui o espaçamento entre as letras, né, que aí vai ficar, fica legal isso aqui, ó, vou agrupar esses dois aqui, com o ctrl G, depois de selecionar, o que que eu fiz? selecionei um, cliquei em shift, selecionei o outro, ctrl G, eu agrupei, virou uma seleção de dois objetos, seguro o shift, seleciono também o texto, e alinho ao centro aqui, agora eu posso dar um ctrl shift G, e desagrupar esses dois círculos aqui embaixo, então eu posso colocar aqui, ó, o nome da expert aqui no canto, pode ser um logo, tá, só um exemplo aqui, pode ser um logo, pode ser o nome, pode ser algum texto que represente quem tá aqui, tá, então, esse aqui eu vou colocar em preto, só pra gente ter uma marcação, mas a ideia é que a gente use uma cor que, cores que remetam a algo mais premium, então, eu não quero remeter ao rosa, que eu falei, eu posso remeter a algo parecido com dourado, por exemplo, tá, mas vamos colocar em preto e branco por enquanto, e a gente, em seguida, começa a fazer essa organização de cores, o ideal agora é a gente organizar esses elementos aqui, pra gente, montar a composição, desse layout, dessa arte, e depois a gente faz, os ajustes, né, vou diminuir um pouquinho, vou alinhar o centro, esse texto, e vou diminuir um pouquinho o tamanho, botar 26, e aí, vou colocar aqui os nomes, Juliana A, vou colocar em Monserrat, foi, selecionei o texto, Monserrat, coloquei em preto, vou mudar aqui pra bold, vou alinhar o centro, e vou botar, tamanho 30, vou alinhar com esse círculo, descer um pouquinho, e vou aqui, colocar o tamanho 26, só que regular, o que que essa, Juliana executa, ela é social media, e vou segurar a shift, selecionar os dois, e vou arrastar pra cá, vou alinhar aqui com esse círculo, e aqui vai ser a, Luana, por que que eu alinhei ao centro? Porque justamente, se eu tivesse, com esse texto alinhado à esquerda, ele ia desalinhar, como eu alinhei ao centro, eu posso escrever, que ele vai estar sempre alinhado aqui, ao centro, vou botar aqui, gestora de tráfego, acabou ficando muito grande, eu vou colocar aqui, o tamanho 22, vou selecionar esses dois aqui, vou aumentar o espaçamento pra 8, e a mesma coisa aqui, o shift pressionado, aumentei pra 8, seguro o control, com o scrollzinho do mouse aqui, eu dou um zoom out, zoom in e zoom out, então, posso até, mexer um pouquinho aqui, pra gente dar uma, alinhada aqui com esse texto, então a gente tem tudo alinhado aqui, então a composição da nossa arte, tá montada, agora eu posso vir aqui, por exemplo, copiar a foto, de uma convidada, colar aqui dentro, copiar a foto da outra, e colar aqui dentro, olha que legal, já temos aqui, uma composição de arte, agora é só a gente, finalizar, com essa informação aqui, do ao vivo, certificado de participação, e, começar a parte de cores, né, então vamos lá, primeiro, eu vou disponibilizar, os ícones que a gente está usando, esse primeiro ícone aqui, do calendário, que a gente vai usar aqui, na parte superior, então ele vai entrar aqui, segurando o control, esperou do mouse, eu dou zoom out, zoom in, na verdade, vou alinhar aqui, e, vou começar a compor, essa arte aqui, o que a gente vai fazer, eu vou pegar também, o ícone, que vai estar disponível, para vocês aí, é, vou pegar um ícone de live, opa, colhei errado, colar ele aqui, vou colocar na cor branca, só para a gente, conseguir ter uma noção, mais ou menos, de onde ele vai ficar posicionado, e, as informações, a informação aqui, de ao vivo, e certificado de participação, então, posso pegar esse texto aqui, vou escrever, vou botar aula, ao vivo, vou tirar esse círculo aqui, vou colocar preto, e vou centralizar, então, temos aqui, o ícone, colocar aqui, só que eu quero compor aqui, com certificado de participação, então, vamos lá, vou botar aqui, com certificado de participação, vou escolher a fonte, para você errar, e vamos agora, fazer o seguinte, a gente vai vir aqui, em plugins, e a gente vai, usar o type tool, se você não souber, como instalar um plugin, vou deixar o vídeo, aí na descrição, o type tool, deixa eu fechar aqui, novamente, vou botar aqui, a cor, vou botar uma cor vermelha, só para poder, evidenciar, vou botar aqui, de novo type tool, ele, vai me dar a possibilidade, de criar esse tipo, de composição, que é, uma composição circular, vou aplicar aqui, e ele criou aqui em cima, com certificado de participação, vou criar aqui um círculo, para terminar de compor, isso aqui, vou agrupar com o control G, e vou trazer aqui para dentro, aí eu posso, compor aqui, essa arte que eu estou fazendo, esse aula ao vivo aqui, eu vou aumentar, segurando o alt, vou colar aqui dentro, o que eu posso fazer aqui agora, para a gente deixar isso, começar, a ficar com a cara, de algo mais premium, vamos começar a mexer agora, na parte de cor, a composição vai ser, mais ou menos essa aqui, uma mudança ou outra, então abrindo aqui, o fio, do texto, da Carla Joaquina, a gente, a gente, a gente vai começar a mexer, na cor dela, então, vamos puxar aqui, mais ou menos, que eu quero, deixar com a cara, de algo, próximo do dourado, então, vou puxando aqui, até chegar na cor, que fique próxima, do dourado, essa cor aqui, para mim, já é suficiente, vou fazer a mesma coisa, com o ícone, vou vir aqui, vou puxar, a cor do dourado, e vou manter o preto, na parte textual, aqui, deixa eu copiar, aqui, a cor desse dourado, e vou começar, a aplicar, por exemplo, aqui, posso aplicar, com esse, com o certificado, de participação, e aqui, eu posso, colocar, só no ícone, dourado, e deixar, o aula ao vivo, em preto, deixo o live, o ícone, live dourado, e, o aula ao vivo, em preto, posso, testar, colocar, alguma coisa, mais em preto, aqui, para dar intercalada, e, aqui, a mesma coisa, posso puxar, o dourado, no título, e, deixar, o texto, já põe, preto, e, aqui, a mesma coisa, é, só que, aqui, não está, dando leitura, vamos, deixar, aqui, em preto, e, vamos, colocar, aqui, uma borda, de, 4 pixels, na cor dourada, e, a gente, já, consegue, fazer, esse link, aí, com, o dourado, é, um dourado, não, amarelo, fichado, para o dourado, vou aumentar, um pouquinho, aqui, a foto, das duas, vou centralizar, novamente, mesma coisa, aqui, embaixo, e, aqui, no convidadas, vou fazer o seguinte, vou vir aqui, pegar um retângulo, e, vou, trazer, essa fonte, aqui, para frente, olha, bring to font, aí, a gente, pode, aqui, sim, usar o dourado, com, branco, tá, então, pode, fazer algo, mais ou menos, assim, diminuir um pouquinho, o espaçamento das letras, para caber aqui dentro, e, já temos um post aqui, o que eu posso, fazer, continuar alinhando, para baixo, botar aqui, na minha base, de alinhamento, e, agora, vou agrupar, as informações, aqui, com o control, o control G, vou fazer um teste, esse aqui, preto, acho que, talvez, funcione melhor, talvez, funcione melhor, assim, fica mais bonito, fica mais legível, esse, com certificado, participação, posso até, rodar um pouco, aqui, e, agora, eu posso, realinhar, a foto, da expert, posso colocar, maior, aqui, para preencher, mais a arte, e, agora, vou apagar, essas linhas, guias, aqui, para a gente, ter uma noção, opa, o control Z, para a gente, ter uma noção, de como ficou, o layout final, então, temos aqui, uma arte, de live, essa arte, pode ser, aproveitada, no caso, por exemplo, de, de, dessa expert, fazer, outras lives, ela pode trocar, a foto dela, enfim, tem uma infinidade, de possibilidades, que ela pode fazer, aqui dentro do, tendo esse layout, padrão, tá, se eu puxar, aqui, por exemplo, a outra foto, dessa, eu estou pegando, um banco de imagem, nessa foto, aqui, posso pegar, outra foto, dessa mesma pessoa, no banco de imagem, colocar aqui, tá, então, pode ser trocada, a foto aqui, com frequência, sabe, as fotos, de participantes, nome, enfim, existe uma possibilidade, aí, de montar um template, você conseguir, trabalhar, aí, esse seu layout, deixar bem bonito, talvez, no Canva, você tem um pouco, mais dificuldade, de conseguir fazer, algumas coisas, que a gente fez aqui, talvez, no Photoshop, ele seja, além dele ser, mais pesado, mais difícil, para a pessoa, que não tem, tanta habilidade técnica, então, o Figma, ele é bacana, porque, além dele ser gratuito, ele te dá, essa possibilidade, de fazer coisas, um pouco mais avançadas, aí, sem ter que, que ser uma pessoa, muito técnica, né, ele tem esses plugins, tem detalhes, aí, com o tempo, você consegue, desenvolver algo bem legal, como, essa imagem aqui, tá, então, vai estar na descrição, aí, os arquivos, que a gente usou aqui, então, é isso, não esquece, de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de deixar o seu comentário, porque, é muito importante, para a gente, ajuda aí, a manter o fluxo, do canal, eu me sinto motivado, a continuar criando, para vocês, e vou ter também, o feedback, de que, faz sentido, a gente ter aulas, como essa aqui, é isso, até a próxima, valeu, aquele abraço. e aí, Vamos lá.